Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bisco e Decoração. Eu sou Marilene Tati, então no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com frascos recicláveis que vocês têm aí em casa, pode ser frascos de medicamento, frascos de corante, frascos de tinta, o que vocês tiverem aí, tá gente? Vocês vão ver que vocês vão poder aproveitar todos esses frasquinhos aqui pra fazer essa linda peça aqui, ó gente. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse dentinho aqui. Além de ser uma peça linda, decorativa, ela também é uma peça utilitária, que pode ser usado como porta-canetas, pode ser usado como porta-escovinha de dente pra incentivar aí a gurizada, a criançada toda a escovar seus dentinhos e fazer a sua própria higiene bucal. Então vai servir como incentivo. E também vocês vão poder utilizar esse dentinho aqui como peça decorativa. Só colocar umas florezinhas ou uma suculenta dessas aqui já vai dar uma peça decorativa pra usar numa mesa de um consultório dentário ou qualquer outro ambiente. E também vocês fazendo em tamanhos menores, ela serve como lembrancinha de formatura de odontologia, tá gente? Então tem várias utilidades, daí vocês criem e façam as peças de vocês e daí vocês vão achar até mais alguma utilidade pra esse dentinho, tá bom, gente? Então sem mais delonga, bora aprender! Então gente, pra vocês fazerem esse dentinho, vocês vão precisar de um frasco, vocês podem reciclar o frasco que vocês tiverem aí, pode ser esse de corante aqui que fica excelente, pode ser também frascos de remédios que vocês não ocupem mais, já tá vencido, vocês só vão cortar e também vocês podem utilizar esses vidrinhos de tinta, tá gente? Daí então, se ele for um vidrinho mais estreitinho, ele vai dar pra uma ou duas escovas de dente, vai dar pra umas duas ou três canetas, então vai depender quantas peças vocês vão colocar dentro. Esse aqui mais largo, já dá pra umas quatro escovas de dente pra colocar, dá pra várias canetas, tá gente? Esse aqui que eu vou utilizar hoje pra fazer a nossa peça, eu vou utilizar esse vidrinho de tinta, ele tá bem na medida que eu quero, são cinco centímetros e meio. Então eu vou utilizar esse, ele vai dar pra uma ou duas escovinhas, vai dar pra umas três canetas, esse tamanho aqui, mas daí vocês vejam, veem o tamanho que vocês querem, só pra um ou mais peças, então tá a critério de vocês. Daí então aqui, se vocês forem usar esses vidrinhos mais longos aqui, vocês vão recortar aqui, vão tirar essa parte de cima, vão deixar de cinco a seis centímetros no máximo, não mais que isso. O ideal é cinco centímetros, cinco centímetros e meio, tá? Então aqui vocês vão recortar, daí esse tamanho que eu falei pra vocês, vão passar uma lixa pra deixar ele bem áspero, pra grudar bem a massinha, tá bom, gente? Então esse aqui eu já lixei, já tá lixadinho, já limpei ele, então a gente vai encapar. Então aqui eu peguei 130 gramas de massa branca, já assovei bem ela, deixei ela bem lisinha, sem nenhuma rachadura, e aqui então eu vou abrir uma cavidade pra gente colocar esse frasco aqui dentro, tá gente? Vão abrindo mais ou menos, vocês vão medindo aqui o tamanho do frasco que vocês vão usar. Dá uma aprofundada, e aqui vocês vão umedecer. Aqui eu vou hidratar a ponta dos dedos com cremezinho, e vou puxar afinando pra cima. Vou dar uma puxadinha, até chegar mais ou menos na altura do potinho que eu vou usar. Vou puxando. Ele vai ficar assim, ó, essa cavidade, tá? Ele tem que sobrar bastante massa aqui, mais massa embaixo, porque aqui embaixo a gente depois vai puxar as raízes do dente, tá gente? Então aqui já abriu uma cavidade, mais ou menos do tamanho do frasco que eu vou usar. Então eu vou passar uma cola nesse frasco, em toda extensão. Tem que ser uma cola que não seja muito fininha, vocês não coloquem água. Uma cola assim bem, bem grossinha. Que eu vou colocar o dedo dentro, que fica melhor. Então vocês passem em toda extensão essa cola. Embaixo também, quem vai precisar. Então aqui passei a cola em toda extensão. Agora eu vou encaixar aqui nessa abertura que a gente fez, e vou pressionando. Vou dar uma pressionadinha, não demais, porque tem que sobrar massa embaixo, tá gente? Vou fazer isso aqui, e agora eu vou puxando um pouco pra cima. Pressionando e puxando. Daí vocês puxem até nessa parte mais ou menos, não cheguem até o fim, porque a gente vai precisar virar ele pra baixo pra não estragar. Então vocês deixam mais ou menos até aqui, depois a gente vai completar de tapar essa partezinha, tá gente? Então vamos arredondar ele, ó, ele vai ficar com mais massa embaixo. Que aqui agora a gente vai dar o formato do dentinho. Então eu falei pra não puxar a massa até embaixo, porque a gente vai precisar virar ele assim. Aqui embaixo a gente vai fazer uma marcação. Pode ser uma ferramentinha que vocês tiverem aí, ó. Vamos fazer uma marcação em X. E cada marcação dessa vai ser uma raiz do dente. Então agora eu vou hidratar a ponta dos dedos com creme e vou puxando. Aqui eu vou puxar as raízes, ó. Vou fazendo assim um a um. E com o dedo aqui vocês vão ajeitando, ó. Vão dando uma pressionadinha. Primeiro vocês ajeitem todo, depois vocês vêm deixando ele bem lisinho, tá? Vão puxar aqui todas, não importa se ele não tá bem lisinho. Depois isso aí a gente faz depois com o auxílio do pincel modelador a gente vai alisando. Primeiro a gente vai puxar os dentinho. Vão puxar ele assim. Pode puxar um pouquinho pra fora, ó. Vão puxando. Ele vai ficando nesse formato aqui, ó. Vão ajeitando. Aqui com o dedo mesmo, na largura de um dedo aqui, ó. Vocês vão puxando pra cima. Coloque aqui e vão puxando pra cima. Coloque aqui e vão puxando pra cima. Até formar todas, todas as quatro raízes. E se uma não ficar exatamente, assim, da mesma espessura, não tem problema. Porque a raiz do dente mesmo, ela não é igualzinha uma a outra. Uma é mais fininha, outra é mais grossinha. Então, aqui eu vou alisando. Ó, ele já tá dando o formato num dentinho. Vou alisando, tirando essas marcações. Com o pincel modelador aqui, vocês vão tirando essas marcações. E aqui a gente vai ajeitando. Aqui vocês vão fazendo isso aqui, ó. Cada raiz, ó. Ó. Vão apertando aqui em cima. Aqui eu vou virar e vou fazer isso aqui, ó. Vamos afinando nessa lateral e puxando pra cima. Afine aqui, ó. Puxando pra cima. Que aqui ele vai ter que ficar bem gordinho. A gente vai ter que ainda puxar a massa aqui até cobrir aquela parte que ficou aparecendo do frasco. Podem fazer essa marcação aqui, ó. Deixar ele de forma mais arredondada em cima. Bem assim, ó. Tá, gente? Aqui com o dedo fazendo isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Apertem aqui, ó. Que aqui embaixo não vai precisar de muita massa. A gente vai puxar pra cima. Deixar ele mais quadradinho. Que ele não vai ficar totalmente redondo. Ele vai ficar mais quadradinho. Aqui vocês vão cuidando pra ficar as quatro raízes mais ou menos. Mais ou menos não. Elas tem que ficar todas do mesmo tamanho. Porque senão depois ela não vai ficar em pé. Vocês vão medindo. Vão colocando na bancada, assim. Pra ver se ela fica bem parelhinha. E agora aqui eu vou colocar o dedo aqui em cima. E vamos puxando um pouquinho pra cima. Que a gente vai ter que tapar agora a parte do frasco que ficou aparecendo. Então, aqui vocês vão puxando até vocês verem que não aparece mais o frasco. Ele vai ficar um pouquinho acima, ó. Tá? Vou colocar o dedo aqui. E agora eu vou puxando aqui e fazendo essa marcação, ó. Pode ser com o dedo mesmo. Ou com uma ferramenta também. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que ficar com essa marcação aqui no meio. Vou fazendo em todo. Coloco o dedo lá em cima e venho puxando. Deixando essa marcaçãozinha aqui, ó. Primeiro fazem todas essas marcações. Depois a gente vem só alisando e deixando bem lisinho. Que ele vai ficar um formato assim, ó. Mais quadrado, ó. Ele não vai ficar redondinho. Agora aqui eu vou puxando ele um pouquinho pra fora, ó. Bem assim, ó. Vou alisando. Sempre alisando. Aqui eu vou polvilhar um pouquinho de amido de milho. Que ele fica bem fácil de... Pra gente alisar, ó, gente. Ele fica super fácil pra gente alisar. Vou colocar o dedo aqui. Agora eu vou só alisar e fazer a marcaçãozinha aqui. Dar uma aprofundada e ir arredondando, ó. Ele tem que ficar com esse vinquinho aqui, ó. Fazendo os quatro cantos. Aqui eu posso dar mais uma... Uma alisadinha e aprofundar um pouquinho mais. Bem aqui na raiz, ó. Bem aqui nessa parte. Vocês notem que ele ficou aqui meio acinturadinho, ó. Aqui se vocês quiserem, vocês podem fazer uma leve curvatura aqui, ó. Assim. Nos dois da frente e os dois de trás. Aqui eu vou dar mais uma acinturadinha nele. Deixar mais arredondado. Aí vocês deixam ele bem lisinho. E daí a gente vai colocar pra secar. E depois a gente vai fazer os detalhes depois que ele tiver um pouco seco. Senão vocês não vão conseguir trabalhar nele. Daí vocês vão ajeitando, gente. Vão deixando bem com formatinho de dente, ó. A largura dele aqui é mais ou menos um dedo. Que vocês vão fazer, ó. Tá? Ó. A largura, o espaço de uma raiz pra outra. Então, aqui já tá pronto a parte do dentinho. Vamos fazer, então, a boca e colocar os olhinhos. Pra fazer a boquinha, eu vou usar esse marcador de boquinhas aqui, ó. É bem simples, gente, essa boquinha. Vamos marcar a boquinha aqui, ó. Se vocês quiserem deixar só assim, já vai ficar bonitinho. Mas eu vou abrir um pouquinho pra... puxar um pouquinho pra baixo e um pouquinho pra cima. Tá, gente? Ó. Pra deixar ele com a boquinha aberta. Um sorriso bem largo, ó. Pode puxar mais. Aqui eu vou fazer uma... Uma marcaçãozinha no cantinho da boca. Vou dar uma pressionadinha aqui, só pra formar um sorrisinho, ó. É bem simples, gente. Vou colocar de novo o marcador de boca. Vou dar mais uma ajeitadinha. Então, assim, vocês vão deixar ele secar bem assim. Que depois a gente vai botar uma linguinha nele. Pode arredondar um pouquinho aqui embaixo, ó. Olha o sorrisinho como vai ficar bonito. Então, aqui eu vou utilizar o olhinho resinado. Mas se vocês quiserem, dá pra colocar só duas pérolazinha preta. Bem juntinho uma da outra, pra deixar ele bem delicado. Vocês podem pintar também, tá, gente? Eu vou utilizar esse olhinho aqui da Artes da G. Que ele é bem pequenininho. É o tamanho PP, universalzinho, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição o link, quem quiser comprar esse olhinho. Ele é super delicado e ele vai ficar bem bonito nesse dentinho. Então, da Artes da G, é só acessar no link abaixo, quem quiser. Eu vou usar a cor azulzinha, mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Daí, a pérolazinha, a gente também fica muito legal. Se vocês, quem não tiver o olhinho, pode utilizar a pérolazinha. Então, aqui eu vou marcar onde eu quero o olhinho. Eu vou deixar ele bem juntinho, eu não quero o olho muito afastado. Faz a marcação e coloca o olhinho na posição. Aqui eu vou colocar uma pontinha de cola. Eu gosto de colocar um pouquinho de cola. Bem pouquinho, pra ele não sair dos lados. E vou colocar o olhinho, então. Daí, vocês veem o lado certo dele. Vocês coloquem aqui, mas não apertem ainda. Vamos colocar aqui. Ver os dois na mesma posição, pra depois dar uma pressionadinha nele. Então, aqui eu posicionei. Então, agora eu vou dar uma pressionada. Não precisa ser muito, gente. Só pra ele depois não sair pra fora. Não ficar saltado depois de secar. Vamos dar aquela apertadinha básica. Vamos ajeitar o olhinho, pra depois ele não cair. Aqui o narizinho é só uma bolinha cor de rosa. Bem pequenininha mesmo. Então, assim, depois que vocês fizerem isso, vocês vão secar, deixar secar, de preferência, de um dia pra outro. Vocês olhem se tá os pezinhos bem na posição, se tá bem do mesmo tamanho. E daí, vocês vão colocar em qualquer frasquinho que vocês tiverem. Vocês vão virar aqui ele, vão encaixar e vão deixar secando ele assim, ó. Pra não amassar aqui as pontinhas, que nem como amassou agora, ó. Que ele tem que ficar mais pontudinho. E vão deixar pra secar, tá, gente? De um dia pro outro, de preferência. Aqui eu já tenho um que já tá secando mais ou menos uma hora. Então, já vai ficar melhor pra gente trabalhar, enquanto seca aquele que a gente fez. Aqui eu vou pegar um pedacinho de massa bem pequeno, mas bem pequenininho mesmo. Tá muito grande esse aqui, ó. Que a gente vai preencher a parte interna da boquinha dele, ó. Vamos fazer assim, ó. Um quibizinho alongado. E vamos colocar ali dentro da boquinha dele. Pode dar essa forma arredondadinha, ó. E vamos encaixar ali dentro. Depois de ajeitar bem essa partezinha preta aqui, ó. Vocês vêm com um cotonete úmido. Umideçam a ponta de um cotonete. E vem limpando essa partezinha que deu uma borradinha, ó. Vocês deixam bem limpinho. Então, aqui com um pedacinho de massa cor-de-rosa ou vermelha, se vocês quiserem. Vocês vêm e fazem assim, ó. Uma bolinha e dão uma alongadinha. Aqui eu vou dar uma achatadinha e vamos colocar ali pra fazer a língua, a linguinha do dentinho. Fazer uma marcaçãozinha. Ó, gente. Que graça que ficou. Então, pra fazer os cílios e a sobrancelha, vocês podem usar a tinta PVA preta. Ou a... eu vou utilizar essa canetinha aqui, ó. É bica escrita fina, preta. Que vocês podem utilizar. E mesmo que vocês passarem verniz depois, não vai borrar. Vocês podem utilizar também o marcador de CD. Que também dá tinta PVA e essa caneta. Tem essas opções, tá, gente? Então, aqui a gente só vai puxar dois cíliozinhos. Lembrando a vocês que tem que tá um pouco seco já pra vocês poderem utilizar essa caneta. Se vocês forem fazer o cílio com ele bem molhado, vocês não vão conseguir. Então, ele já tem que ter uma casquinha pelo menos seca. Então, aqui eu vou puxar só dois cíliozinhos. Não precisa ser muito grande, ó. Ó, dois cíliozinhos. E aqui vão colocar uma sobrancelha. Só um tracinho bem pequeno. Ó, gente. Então, aqui fiz os cílios dos dois lados. Vamos ruborizar ele. Botar um pouquinho de blush. Deixar bem coradinho esse dente. Gente, então aqui depois que já tiver um pouco seco, vai tá úmido só por dentro. Vocês vão colocar um pedacinho de arame galvanizado. Daí vocês medem mais ou menos o tamanho que vocês vão colocar. Que seja, vocês vão ver o tamanho que ficou a raiz do dente pra vocês verem o tamanhinho. Vocês empurrem até lá dentro. E aqui depois vocês vão colocar um pedacinho de massa pra tapar esse arame, tá, gente? Isso aqui é só pra dar mais suporte. E pra ficar bem firme essa raiz dos dentes. Vamos colocar nos quatro. Então, aqui coloquei nos quatro, ó. Depois, por último, quando vocês encerrarem a peça, é que vocês fazem esse acabamento aqui embaixo. Essa parte que ficou dentro, ficou esse excesso aqui que ficou sujinho. Depois, vocês vêm com estilete depois que secar e vão tirando toda essa parte aqui dentro, tá, gente? Então, pra fazer o creme dental, vocês vão utilizar dez gramas de massa da cor que vocês quiserem. Vão fazer um rolinho, um rolinho também, mais ou menos, do comprimento que vocês acharem melhor. Eu vou dar a medida aqui desse pra vocês. Aqui eu vou dar uma achatadinha. Deixar quadradinho nas pontas. Vou dar aquela achatadinha. Só mais nas laterais. Deixar ele assim de forma bem arredondadinha, ó. Tá, gente? Ó. Ele ficou mais ou menos quatro centímetros. Aqui na ponta, vou dar uma pressionadinha. Fazer isso aqui, ó. Ó. Tinha um restinho de massa branca e acabou colando ali. Mas, enfim, vamos lá. Vamos tirar aquele pedacinho. Aqui vocês fazem umas marcaçõezinhas. Bem assim, ó. Se vocês quiserem fazer mais alongado, pode fazer, ó. Tá, gente? O creme dental é super fácil de fazer. E aqui a gente vai colocar uma bolinha pra fazer a tampa do creme dental. Uma bolinha pequenininha, nem tem medida. Passar um pouquinho de cola. Aqui eu vou dar uma leve achatadinha. Bem simples. Passar um pouquinho de cola aqui. Eu vou fazer umas marcaçõezinhas nessa tampinha, ó. Nada complicado, gente. Eu queria dizer pra vocês, esse dentinho aqui, vocês podem usar pra várias ocasiões. Vocês podem usar como porta-caneta, porta-escovinha de dente pra deixar no banheiro, pra incentivar as crianças que não alcançam nas escovas de dente. Daí fica bem a mão ali, pra incentivar elas pra fazerem a sua higiene bucal. Não precisa ninguém ajudar. Fica numa parte bem baixa. E também vocês podem usar até como vazinho pra consultório odontológico. Vocês fazem vazinhos, fazem uma suculenta aqui dentro. Fica muito lindo também, gente, como enfeite pra consultórios. E também até pra lembrancinha de formatura. Quando fazem, querem fazer lembrancinha, é uma opção. Claro, vocês vão fazer tamanho menor. E daí, de repente, vocês aproveitam essa modelagem sem colocar nada dentro. Só fazer esse dentinho como lembrancinha, tá, gente? Ó. Então, creme dental é só isso. Eu vou passar um pouco de cola e já vou colar aqui na frente. Antes de colocar os bracinhos. Você colar, coloque ele meio de ladinho, ó. Assim, eu vou colocar. Pode ser pra dentro ou pra fora. Vamos ver qual é a posição melhor. Ó, gente. E também as cores, vocês podem mudar. Pode fazer a cor que vocês quiserem. Então, o creme dental ficou assim. A gente vai fazer os bracinhos, então. Então, pros bracinhos, são duas bolinhas de duas gramas cada uma. A gente vai alongar bastante, que o bracinho dele é bem fininho, tá, gente? Vocês alongam até um pouco, assim, ainda grossinho. E aqui vocês vão afinar a pontinha pra gente fazer uma mãozinha. A mão é sem segredo, gente. Não tem, vocês não precisam complicar muito. Deixem mais redondinho aqui na ponta. Vocês vão alongar, assim. Mão é super fácil. E aqui a gente só vai puxar o polegarzinho. Puxa pra trás. Vamos dar uma pressionada. Bem simples, gente. Ó. Então, aqui já tem uma mãozinha. E aqui vocês podem alongar bem esse bracinho. Porque ele é bem fino e bem alongado. Ele não é grossinho. E não precisa fazer também a marcação do cotovelo. Deixa ele retinho. É só um rolinho mesmo, bem fininho, com a mãozinha na ponta. Então, assim, vocês vão fazer os dois iguais a esse. Aqui fiz os dois bracinhos. Eles ficaram com sete centímetros e meio. Se vocês quiserem fazer mais curto, também vocês podem fazer. Eu vou dar só uma leve dobradinha nos dois. E já vão colocar, então, na posição. Aqui eu vou fazer um... Colocar um pouquinho de cola. Vamos colocar primeiro esse, ó. Então, vocês coloquem tubo de creme dental antes, que depois vocês só acomodam o bracinho assim, ó. Passar um pouquinho de cola na mãozinha também. Pra ele ficar segurando, ó. Tá, gente? Olha, é bem simples. Sem complicação. E daí, o outro bracinho vocês coloquem da posição que vocês quiserem. Olha que fiquem os dois, os dois assim, ó, na mesma direção. Aqui eu venho colando. Ó. Vocês vão cuidando ali em cima. E daí vocês colhem onde vocês quiserem. Aqui pra baixo ou pra cima. Daí vocês veem como vocês querem. Colocar aqui pra cima. Passar um pouquinho de cola aqui. E vou colocar aqui pra cima. Ó. Ele não tem mistério. É só um... Bem fininho o bracinho. Tá, gente? Olha que graça que tá ficando. Aqui pra fazer o cabelinho dele, do dentinho, a gente vai precisar de três cores de massa. Uma grama de cada. Aqui vamos fazer uns quibezinhos. Bem assim, ó. Bem simples, ó. Um de cada cor. Aqui a gente vai unir os três. Botar o branco no meio aqui. Ó. Branco no meio e aqui, ó. Vamos unir essas três cores. Vamos dar uma achatadinha assim, ó. É bem simples, ó, gente. Vamos unir as três cores. Aqui a gente vai fazer umas marcações. Pode aprofundar bem, ó. Bem aprofundado. No branco. Não faz mal que se misture as cores, que não tem problema. Porque o creme dental, ele fica todo misturadinho mesmo. Ó. Bem simples. Ficou assim, ó. Daí aqui vocês vão puxar essa parte pra cima aqui, ó. E essa parte pra baixo. Ó. Ele vai ficar bem assim. Vamos dar mais uma alisadinha, uma ajeitadinha. E vamos colocar sobre a cabecinha dele. Ó, gente. Esse aqui é o cabelinho, então, do nosso dentinho. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola, então. Ó. Aqui em cima. E vou colocar essa franjinha aqui nele, ó. Daí vocês colocam como vocês quiserem, dão uma ajeitadinha, ó. Ó. Pode deixar a pontinha. Ó, gente. Que mimo. Pessoal, eu queria falar pra vocês. Quem ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o link lá do meu Instagram, onde eu já ensinei a fazer um chaveiro desse dentinho. Então, quem quiser aprender, que ainda não me segue lá, já corra lá, que vai ter o chaveirinho, que também é uma graça desse mesmo dentinho, tá, gente? Aqui no tubo dental, se vocês quiserem fazer algumas marcaçõezinhas, só pra não deixar tão lisinho, vocês podem fazer. Se quiserem pintar de poazinho também, fica legal. Então, vocês têm que usar a criatividade e inventar suas peças, gente. Olha que lindo que ficou. Então, finalizando a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa ideia, que é uma peça bastante versátil. Vocês podem usar como porta-caneta, como porta-escovinha de dente, pra incentivar toda a garotada aí, escovar os seus dentinhos. Vocês podem também utilizar como porta-caneta, pra consultórios dentários, pra fazer lembrancinhas. Daí, vocês não precisam colocar o potinho dentro, vocês podem fazer todo ele de massinha. em tamanhos menores, que é uma lembrancinha muito bacana e qualquer um gostaria de ganhar, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like aí pra mim, que é bastante valioso aqui pro canal. Quem também não é inscrito, eu estou convidando vocês a se inscreverem, ativem o sininho das notificações para que o YouTube, cada vídeo postado aqui no canal, mande uma notificação pra vocês, tá, gente? Então, era isso pra hoje. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho